ó agora em o que o da lei vai vai é que a cruzão a a aroler o a ficam março é que não 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 oeste sempre no combate por pontos de venda Agressividade é a chave, aprenda Só quem nasce Playbar não tem ambição Na queda ou na ascensão, minha arma é a mesma Hehe, molecada Tamo junto, meu camarada Sejam muito bem-vindos a mais um vídeozinho do canal Scriter Gamer Mano, vamo que vamo na vibe do moleque O xadu, porque tamo aqui como? Como? De AK-47S caveira do lado que eu ganhei como? Ganhei essa arma aqui como? Vamos lá do zumbi né cara, catastrofe né meu camarada Como ou não? Mano, recorrezinho dela ó, recorrezinho dela faz um 7 Então show de pelota Vamo que vamo na vibe do moleque o xadu aqui Tenta fazer um fragzinho maroto, bater um ejitinho aqui de boa no rush do moleque doido E toma esse HS meu camarada, anda balieta vai E mano, vamo tentar fazer um skill maroto aqui Porque essa arma aqui cara, meu fucking Deus O recorrezinho dela é bem diferente da AK normal Então o dano dela acho que é menor, sei lá como é que é Mas tô passando reflexo com essa arma aqui meu camarada Ó, tô negativo no Paranauê Mano, tem que ficar mito nos galáxias aqui mano Como assim? Ó, 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 ó Eita cuzão, o dedão ali pegou um HS, beleza Calmou, calmou, calmou Ah mano, vem o cara com a costinha Já começou a putaria dos caras com a costinha meu camarada Ó, moleque Tá vendo que minha voz tá meio broica Meio broica É a fucking gripe né cara Fucking gripe com fucking rinite Dá uma merda cara Então, não liguem pra minha voz Só escutem Como assim? Opa, já vou aqui hein meu camarada Já começou as nades galodona Nades que eu nunca jogou Ó, já tô fulidão do Paranauê que os caras tão me salvando aqui no rush E mano Essa arma aqui é meio broica hein Não curti muito não Nem curti, tava duro pra ganhar ela Quando eu ganhei eu falei Caralho, agora o gameplay vai ficar insano Porra do caralho Tô passando um reflexo insano aqui meu camarada Como assim mano? Nós vamos melhorando aqui ao longo da partida Porque a gente vai aprendendo né cara Como não? Ó, tem um cara aqui Papou o fragmento, beleza Muito obrigado aí Ó, vem com o pai Vem com o pai Vem com o pai Tomou o HS Calmou, calmou Calma, calma, calma Não mateu não Tomou o W Sai, sai, sai Mata, não, mata, não, mata, não Tomou o triple Vem, 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 vem mano Vem caralho Quadra, vem Vem com o pai Multi-kill, multi-kill Não cara É, tosse do cara Mano, curta a page Escrita de Game Que tá aqui na descrição do vídeo Pra você tá recebendo As novidades do canal aí Que lá eu posto Quando eu posto vídeo Né meu camarada Posto os parangolensando lá Pra não sei o que lá Talziban Então curta lá Que é bastante importante Você tá curtindo a page Escrita de Game Que vai tá na descrição do vídeo Me siga nas redes sociais Instagram Twitter E O teste também Do Escrita de Game Tá aqui na descrição Se você quiser entrar lá Pra gente fazer uma jogatina marota Pra não sei o que lá E mano Vai ter série nova no canal aí X1 com os loucão Então se você quiser participar Já dá aquela curtida Já dá aquela favoritada no vídeo E comente aí Que a gente vai tá Marcando pra poder fazer aquele X1 insano Sem mais delongas Meu camarada Vamo que vamo hein Ó Tô 15 barra 18 Tô na bosta 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 Tomou HS Pra você ficar insano Só dedão Meu camarada Dedão mito Das galáxia Ô toma W Vem Taka 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 Nede não Meu camarada Taka Nede não Que eu já tô Fudindo no Paranói Vem um cara Vem aqui Um cara tá Aquela 2 9 Tomou HS Tomou HS Tomou 2 9 Tomou W Eita cuzão Agora eu fiquei puto hein Tô dizendo as barras piracudas Vem com o pai Ó Desde que pera no que eu jogou Segura meu camarada Vai Ô porra Não pegou ninguém no Paranói Vem Vem meu camarada Vem Mano Opa Pegou na barita ali hein Cara tava com 24 de vida Um tiro Porra Como assim velho Mano Se você tá chegando Opa Já vou aqui hein Tá chegando no canal aí Não conhece o canal da VibraGamer Como assim meu camarada Mano Se inscreve no canal da VibraGamer Também que tá aqui na descrição do vídeo Porra Aqui é sucessário Quase aqui hein Como assim sabe Aqui tá ficando boa Peguei o O recorde dela aqui Agora é metade do moleque doido Ó já peguei mais um aqui no Paranói Vem com o pai Vem com o pai Vem roxando assim Vem roxando meu camarada Opa 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 Leve mais um aqui Beleza 26 barra 13 Tô na merda Mas tá Tá Vai do menos Vamos que vamos hein Segura essa neve Prova que eu jogou Opa Cara tá voando geral meu camarada Os caras do topo Querendo voar na neve aqui no Paranói Opa tomou HS Vai tomar W Vai tomar W Toma W meu camarada Nem compre nem compre Tô com 17 HP Toma filha do que não sou caro Vem Tomou triple Tomou quadra Eita cuzão Tá mito das galáxias hein 31 barra cataturas Como assim Segura o ace aí Que eu tô chegando hein Meu camarada Segura que eu tô chegando Toma neve que eu jogou Ó Ah mano Como assim Desafio aqui é fazer um triple kill de neve Como não Vou fazer meu camarada Vou fazer hein Ó Ô porra Calmou Calmou Eita cuzão Parece que ninguém pra matar né Show de bola 31 17 de HP Como assim Eita cuzão Sabia que era da minha Trata de Storm Todo tem que ter dois barraquinhos O fragzinho Tá um cadeiazinho de dois aqui E vamos Ó Triple kill Ah mano Como assim velho Vou fazer um triple kill nesse vídeo Vou fazer Vou fazer meu camarada Não tem como Não tem como Triple kill de neve Vai segurando Desafio vocês é fazer Tá ligado Quero ver meu camarada Quero ver Quero ver em vídeo hein Como não Quero print não Ó Ah mano Como assim Vem Vem com o pai Nossa mano Os caras tá miradinho Dentro da base Os caras nem saem da base Tá ligado Só quer ficar dentro da caceta né Cara Ó Ó Vai Vai Ah mano Como assim Me ajuda aí hein Me ajuda aí hein Vambora Como que vamos Calmou Calmou Daqueles rios marotos Vai Vai Cuidado com a Ô cuzão Eita mano Essa 12 nova aí mano Essa diamond Pejão Dá uma vontade Dá um socão Na cara dos malucos Vem Opa Vão aqui hein Como não Tomou o triple kill aqui Vem Vem com o pai Isso Vem assim ó Arrombado Tomou o triple kill Vem Skill pra quem Meu nome é Scrater Ô porra Como assim mano Você tá Tá trabalhando Não Tá trabalhando Sai mano Eita cuzão Essa parede Tá gravando pra caralho Ó agora é triple kill Triple kill Vai 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 Qual foi Qual foi pro camarada Tem como aí Ajudar Porra Que bosta Vai 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 Tomou o HS Vem com o pai Eita cuzão Tá mito hein Calmou 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 Calma Calma Ah mano Ó o cara Onde está Ô caçamba Cachoeira Tô 40 Barra 28 Ó Agora hein Triple kill Vai vai Eita cuzão Caralho Moleque Senhores Para Falei que ia fazer Meu camarada Como não Meu camarada Caralho Moleque Com a triple kill Na need Bota o replay Meu camarada Bota o replay Ó Agora hein Triple kill Na need Vai Vai Eita cuzão Caralho Moleque Como assim Mano Você é louco Cachoeira Quero ver fazer 46 Barra 21 Quero ver o que fazer Galera Desafio vocês Fazer um triple kill Na need Assim que nem os Quartel Game of State Puta que te pariu Mano Mitei Foreve Como não Cara Caramba Cachoeiras Vem com o pai Ó Tomou Ó Vai tomar Ó o cara Papo fragmento Papo fragmento Vai ó papão Toma hs Toma hs Tá aqui Em rio de maroto Vai Tá que nem de tomar Camarada Opa Opa Tomou Entendeu Ah mano Como fiz 50 barras 23 Caralho Mano Eu Triple kill Na need Meu camarada Puta que Nos pariu Véi Como assim Que te bolado Agora Eita Tomou Quando você pega o jeito Mano Fica show de pelota Como não Tá show de pelota Tá show de pelota Vem Joves Ó Não 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 Eita fusão Não tem ninguém Vem Joves Vem Joves Cadê Da carota Opa Ele veio aqui Ah Véi Tão dando hit de marca Pra cascalho Mano Seguro esse Que eu tô chegando Meu camarada Segura esse Meu jovem Vem Opa Opa Passou aqui Cadê 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 Vem 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 Não Vem Não Vem Assim Que essa 12 Não Filha Da Puta Que saco De 12 Caralho Vem 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 Da carosca Nossa Não levei Ninguém Meu Deus Carosca Vai 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 Isso Mano Double kill Vem com o pai 58 barra 28 Vai segurando Tem um cara aqui Tomou Ah mano Sai da sniper aí Sai do mirinha Você menina Porra Se você é mirinha Uh Nade Tô mito nas nades Como assim Tem rei de mênios Com o rei da granade Opa Quadra kill Vem com o pai Da carosca Não foge não Meu camarada Ah mano Aí quando aparece O cara não gosta de matar 34 barra 28 Freguesinho tá 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 de leves Tá de leves Vem Tá acabando Tá acabando Tá acabando Paranauê Ó Levamos mais um aqui Mais um Nossa Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Se não for inscrito Deixa o like No vídeo Compartire com seus amigos E favoritos Que vocês tenham ajudado Pra cascar Meu camarada Me ajuda aí Matem mais um na nade E é sucessagem do pai bola Vem com o pai Tripolquil no Paranauê Peguei o jeito Da arminha Que show de pelota E aí Então é isso galera 68 barra 32 AK 47 S caveira dourada Tomei um na baleta Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E fui